Filosofia da tolerância, a intolerância ao bem-vindo que corrói a alma, o fanatismo, a exclusão e os rótulos são suas asas, usadas para justificar a injustiça, a violência e o medo, afastam-nos da verdadeira essência de si. A verdadeira ética moral, cíntica e cidadã, reverde na tolerância, na compreensão e no respeito, acolher as diferenças, reconhecer a humanidade e construir uma sociedade mais justa e da vida. Não há espaço para a fomia, a engenharia racial, o preconceito, mas para o amor, a empatia e a diariedade. Enfrememos a hipocrisia humana com sabedoria e humildade e busquemos sempre a evolução imenso da nossa felicidade. Amém.